Um homem de boa vontade, em sua grande jornada, partiu para Jerusalém em busca de uma cruz sagrada. E num domingo de Páscoa, todos esperaram com emoção, demonstrando grande fé, paz, amor e devoção. Entre uma chuva de flores, formando um branco véu. Entre perfume das rosas, uma cruz desceu do céu. Chorando de emoção, eu beijei os pés da cruz, aquela que no Calvário, aonde foi cravejado, nosso sagrado Jesus. Esta cruz nos representa, paz, amor e bondade. Ficará nos corações de toda a humanidade. Nós devemos ser humildes, religiosos e não ateus, praticar a caridade. Pois quem faz sempre bondade, está juntinho de Deus. Amém.